A metrópole dos negócios se firma como destino para o lazer dos turistas. É cada vez maior o número de pessoas que vêm à capital paulista para se divertir. A cidade apressada dos negócios, do trânsito confuso de quase 6 milhões de carros, é a mesma que atrai gente de fora, que cada vez mais vem passear. Nos últimos três anos, São Paulo vem se firmando como destino de lazer entre brasileiros e estrangeiros. Os mexicanos, Juan e Beatriz, estão pela primeira vez no Brasil. Dividiram o roteiro entre Rio de Janeiro e São Paulo. Alguns amigos que vieram anteriormente nos recomendaram a cidade. É uma cidade muito bonita, com gente muito amável, muitos atrativos por ver. E é por isso que fizemos a decisão de visitar São Paulo, entre outras cidades brasileiras. O equatoriano diz que gosta da possibilidade de fazer boas compras e da beleza das paulistanas. As dicas são hermosas? Muito bonitas, sim. A gente é muito amável, em tudo o que eu vejo, é muito bonita a cidade. Uma pesquisa da prefeitura mostra que a maioria das pessoas que procuram as centrais de informações turísticas está em São Paulo para passear. Pode parecer óbvio, mas até bem pouco tempo, esses quiosques eram frequentados basicamente por moradores da cidade, que iam em busca de informações sobre itinerário de ônibus e localização de ruas. O levantamento mostra também que quase todos os visitantes, 94%, gostam tanto que vão embora com intenção de voltar. A Associação de Empresários, que trabalha para divulgar São Paulo, diz que a vocação da cidade não mudou. Continua sendo o turismo de negócios, responsável por 75% das visitas. A novidade é que cada vez mais gente acaba prolongando a estadia. Aproveita o trabalho para se divertir. São Paulo é como uma pizza, ela tem que ser degustada aos pedaços. Então alguém que vem a negócios, fica na Zona Norte, na Zona Norte oferece uma série de entretenimento. Quem vem aqui para a Zona Sul também. Enfim, aonde ele vem, ele consegue aproveitar muito bem na sua região. A arquitetura do centro velho, que só encontra a semelhança nos edifícios europeus da década de 30. A história na boca do artista de rua. Vocês não sabem o que será abandonado na porta da igreja pelo seu marido? Antes dela ser seu marido. A igreja de São Tantônio era tudo para mim. Foi fundada em 1590. Decidi casar aqui por conta de sua beleza, né? Afinal, ela tem partes em estilo rococó, que é tão original quanto a minha pessoa. A mais paulista das avenidas, no coração financeiro do país. As igrejas, antigos sítios históricos. Roteiros que valem a viagem de quem não esperava encontrar na gigantesca metrópole tantas surpresas. Principalmente, acho que a arquitetura de São Paulo é muito bonita. O centro histórico agora que está sendo restaurado é... Eu acho fantástico, eu adoro esse clima de nostalgia. Muita coisa bonita, tá? Muita história, né? Coisas que a gente passa, assim, desapercebida no dia a dia. É uma cidade que você encontra tudo, né? Aqui é uma cidade para todos os gostos. Muita história, né?